Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, a polícia de Guarulhos e toda a região já está atuando com força total nesse caso. E eu queria dar um recado para as mulheres. Não abram porta para estranho e não andem em lugares desertos. Obrigada, delegado. Roberta Boscini para José Luiz no estúdio. Absurdo! Samos e Simões! Simões, põe na tela de novo a cara desse vagabundo para você, telespectador aqui do Jornal da Gente que está assistindo, ligar para o disco de denúncia, o número está aí debaixo da tela. É só ligar e denuncia se você souber de alguma informação desse vagabundo para evitar até constrangimento para você que está assistindo aí. É para evitar violência até mesmo... Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para os comerciais e a gente já volta. Muito bem, estamos de volta agora com o Jornal da Gente e eu vou mostrar agora um caso para vocês de um menino de apenas 14 anos que matou o seu amigo de 15. Simões, põe na tela aí para mim, por favor. Oi, Luiz, estamos aqui com a senhora Vilma, mãe do garotinho que foi assassinado acidentalmente. Ela vai explicar um pouquinho mais para a gente. Como é que foi essa história? Então, né, eu estava na cozinha fazendo o bife que ele gostava e ele estava jogando videogame com o amigo dele, né, na sala e aí, de repente, ouve um barulho muito forte, assim, saiu correndo e aí, quando eu entrei na sala, ele estava assim, jogado no chão porque meu marido tinha uma arma, né, carregada e eu falava para ele, para ele não deixar a arma carregada dentro de casa com cheia de criança aí que podia pegar, mas ele insistia e aí, quando eu fui ver, meu filho já estava morto. Foi isso que aconteceu. O tio que foi assassinado acidentalmente, realmente uma história muito triste e segue com você, Luiz Aluiz. E aí, vocês viram? Quando eu falo, olha, eu estou cansado já de falar, mas eu vou falar, Dino, quando eu falo que arma em casa é uma besteira e ninguém acredita, fala que é besteira. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Está aí o exemplo. No mínimo, essa família devia falar a mesma coisa que isso aqui nunca vai acontecer comigo, mas acaba acontecendo. O tio matou, morre desgrato. Gente, o seguinte, Gustavo está no Motolinque, notícia urgente. Gustavo, é por você, meu querido. Atenção, Zé, mais uma operação bem-sucedida da Polícia Militar aqui na Zona Sul. Olha só o que esses dois bandidos deram de trabalho para a PN. Atenção, Zé, operação na Zona Sul. Nós estamos aqui atrás do carro, estamos aqui atrás do carro. São duas pessoas aqui dentro de um Porsche verde filmado. Tem dois suspeitos, eles estão armados. Vamos ao reforço, vamos aqui a... Aqui é o delegado Gilson, eu repito, reforço, carro suspeito, eles estão armados. Eles estão armados, por favor. Olha, olha a atenção. Ele está se infiltrando no meio da união com a polícia, no meio da união com a polícia. Paralha, meu irmão, polícia! Vamos fechar essa avenida aqui com o carro estar armado. Essa situação está fedendo. Pá, 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 pilha. Agora vai atirar, vai atirar. Atirar, vai atirar. Cuidado, cuidado. Repetindo, zona sul. Operação carro de gobernador. Dois suspeitos. Reforço. Quem tá falando é Gilson. Por favor, vamos fechar que a... Eles estão armados, eles estão atirando na gente. Olha lá, olha lá, colocando o corpo inteiramente pra fora. Eles estão drogados. Suspeita de tráfico, hein? A sua, a minha secção. Olha lá, olha lá, olha lá. Acho que eles vão parar, acho que eles vão parar, eles estão parando o carro. Eles estão parando o carro, eles estão parando o carro, eles estão parando o carro, eles estão parando o carro. Olha lá, olha lá, olha lá, filma, 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 filma. Parado! Parado! Estamos aqui na operação da Vanassu, atrás dos bandidos, os bandidos entram no meio do mato. A gente não sabe onde eles estão. A gente está aqui na operação, o delegado, a gente vai acompanhar ele. Vamos à Baixada. Positivo aí, o pessoal da reportagem não está parado aí. Vamos lá, vamos lá. A gente recebeu, a gente recebeu notícia que eles passaram por aqui. Vem, 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 vem. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, tudo é para não cair, cuidado é para não cair. Baixa, 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 baixa. Eu acho que eu avistei, eu acho que eu avistei, hein. Cuidado, cuidado. Filma, olha que eu me engano. Ali, está ali, tem alguma coisa que me achar ali, pega lá. Vem, 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 vem. Filma, 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 filma. Esperta aí, toma cuidado, pessoal da terra. Cuidado, pessoal aí. Vem, vem, vem. Escorreram para cá, meu. Cuidado, pessoal. Olha lá, olha lá, achando. Olha que parado, filho da puta, mano, cara. Parado, parado. Parado. Pegaram um, pegaram um. Pegaram um, pegaram um. Vamos pegar outro, vamos pegar outro. Vamos pegar outro, vamos pegar outro. São dois, são dois. Parado. Dois armados. Trás pra cá. Aê. Mais uma boa som da polícia militar, hein. No chão, no chão. Aqui. Invista aí, Samantha. Aqui eu já peguei. Droga. Dinheiro. Mostra lá, mostra lá, mostra. Droga. Olha tudo aí. Levanta aí. Acosta aqui na parede. Os dois. Alá, alá, alá. Acostado. Bom, vocês viram o trabalho que eles deram, né? Agora o delegado Gilson vai falar um pouquinho mais sobre a operação. Nós tivemos um pouco de trabalho aí, mas graças a ação rápida da polícia conseguimos aprender aqui, cartão de crédito, talão de cheque, notas falsas, drogas e armamento aí, pesado. Mas com agilidade conseguimos aprender mais dois indivíduos aí. Bom, muito obrigado. É com você no estúdio, Zé. Gente, boa noite. Vai assim se encerrando mais um Jornal da Gente. Até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho